No curso intensivo de refrigeração e ar-condicionado, agora o modelo split. Eles estão preparando, aprendendo a utilizar uma ferramenta que é o dobrador de tubo. Então aprendendo a fazer âmbito de 135 graus, 45 graus, aprendendo a ter um trabalho de qualidade com a ferramenta adequada. Então tá aqui, o pessoal fazendo todo o trabalho. A aula prática verificando, discutindo qual lado que desce, qual lado que vai dobrar, posicionamento da ferramenta. Aqui realmente o pessoal coloca a mão na massa. Depois que fizer essa parte, aqui realmente vai instalar o ar-condicionado e vai usar essas medidas. Então tá aí, aprendendo. Dobrou pro lado errado, tá matando a peça aqui agora, ó. Tô até filmando aí, ó. Então tem que prestar atenção, ó. Ó, esse aqui já tá certinho, ó. Fez um âmbito de 135, depois um âmbito de 45 graus. Bacana. O pessoal tem que treinar. Realmente agora é hora de errar. Depois faz o serviço padrão pro cliente. Bacana. Pessoal, então, se quer o serviço de qualidade, quer aprender de forma correta, pode vir pra treinar a Tec BH. Isso aí, ó. Isso aí, ó.